Olá gente, seja bem-vinda a mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, estou organizando aqui o lavabo, aqui dentro da sala, logo aqui tem um lavabo. Eu já limpei tudo, limpei o papel de parede, limpei as paredes, passei um pano, um desinfetante tá, nas paredes. Gente, eu vou mostrar para vocês como está lá. Eu tirei tudo, tudo, tudo está aqui na mesa, aqui na sala e eu vou mostrar para vocês o antes e o depois. Eu vou mostrar como está e vou mostrar depois que eu vou organizar. Eu não vou mostrar organizando porque o lavabo é muito pequeno, mal cabe eu e o de pé lá dentro. Então, vou mostrar para vocês como que está. Gente, está tudo aqui em cima da mesa. Eu tirei bastante coisa e vou organizar o que eu tenho. Gente, tem coisa que não estava lá no lavabo, tem coisa que eu vou levar para lá. Então, eu deixei tudo aqui, ó. Eu vou ver o que eu vou usar, o que eu vou colocar lá. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, quem não tem bandeja para decorar o lavabo, banheiro e tal, vocês podem estar usando prato, gente, prato de sobremesa. Olha, lembra desse prato aqui que eu comprei na loja Havan? Gente, ele é um verde tão lindo porque não está focando muito, mas dá claridade, ó. Então, vou mostrar para vocês como eu vou decorar. Eu vou usar esse prato como bandeja. Deixa eu mostrar para vocês como está aqui, as condições. Coloquei esse tapetinho no banheiro. Já está tudo limpo. Limpei os papéis. Passei sifre, o pano úmido. Aqui, essa patilheira, que é uma gaveta que eu já falei para vocês, já limpei ela. Tirei tudo pó. Passei pano em tudo papel. Aqui está tudo limpo. Tirei tudo da pia, ó. Tem nada aqui, ó. Tirei as toalhinhas. Aqui já limpei. Aqui. Limpei a sapatilheira, onde eu coloquei as toalhas e o papel higiênico. Limpei a janela. Ó, por causa da claridade, não dá para ver, ó. Aqui, gente, eu coloquei esses vasos. Olha, são flores, plantas, gente, são naturais, tá? Como elas vão caindo, eu não jogo fora. Eu coloco uma garrafinha com água. Essa garrafinha aqui, ó, é a garrafa de leite de coco. Olha as raízes dela, ó. Dá para plantar, gente. Então, esse tipo de planta, quando cai, o certo é você colocar numa vasilha com água, que ela vai ficar grande. Dá para você replantar ela. Então, gente, o lavabo está assim. Ó, não tem nada. E aí, eu vou pegar essas coisas aqui, eu vou ver o que eu vou colocar lá e eu vou organizar e volto mostrar para vocês o antes e o depois, tá? Gente, vou mostrar para vocês. Eu já finalizei aqui o lavabo. Ó, a patilheira ficou assim. Coloquei esse cheirinho, gente. Aí, eu vou virando as varitinhas. Aqui ficou os papéis higiênicos. As nossas plantinhas estão aqui, lindas, maravilhosas. Tá? Na patilheira, eu deixei só isso aqui, esse espelho. Deixei essa bandeja aqui, essas miniaturas de perfume. E aqui, gente, já vou ser para vocês faz tempo, é um perfumeiro. Inclusive, esse perfumeiro, quando eu comprei ele, foi na camicada, ó. Aqui tem até perfume, ó. Nossa, eu acho ele tão lindo. E aqui ficou esses sabonetes. Aqui tem perfume das crianças. Aqui nessa cestinha, eu deixei algumas toalhinhas de lavabo. Aqui tá a escova de cabelo. Logo aqui abaixo, deixa eu mostrar para vocês. Eu deixei essa mesinha que eu coloquei os pés nisso, que é essa que tem aqui. Ó, aqui, lembra que eu falei para vocês do prato? Olha aqui, ó, a ideia. Pegar, não tem bandeja, né? Vocês podem estar usando um prato. Tô usando esse aqui. Deixei esse perfume. Tem alguns pincéis, tem esse gloss. E aqui, gente, uma garrafinha. Ó. Isso aqui vem com uma bebida, sabe? É, da marca Yakult. Como se fosse um... Gente, eu não lembro o nome disso aqui. Eu sei que é uma delícia. Eu comprei esse aqui, é de morango. Gente, aí, como a garrafinha é preta, olha como dá para vocês decorarem a casa de vocês. Olha, coloca a varetinha de churrasco, corta a vareta e faz o quê? Um cheirinho, ó. Olha aqui, ó. Porque vai comprar um cheirinho, tudo tá caro, né? Então, ó, ficou aqui no nosso lavabo. Aqui, na pia do banheiro, eu deixei essa... Tipo uma petisqueira isso aqui, né? Eu deixei com esse rolinho que eu uso no rosto. Tem essa bochinha que eu uso de manhã para lavar o rosto com ela. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, vocês não vão acreditar. Isso aqui é um vidro de perfume que eu quebrei a tampa. Lembra daquele perfume da Boticário? Ó, o Nativo Spa? Olha, eu coloquei água, coloquei essas flores naturais. Eu tirei lá do buquê. Ó, ficou aqui verde para combinar com verde. Esse bãozinho eu peguei para usar de saboneteira. Porque se eu colocasse outra maior, ia ficar apertado. Então, tá aí, ó. Tem bol, usa para pôr sabão. Aqui, nesse potinho, ficou protetor solar. Esse creme que ele é maravilhoso, gente. Esse aqui é da... Da Eudora, ó. Você está focando? Ele é para ruga. Gente, que creme maravilhoso. E aqui ficou o sabonete líquido. Nesse potinho aqui. Aqui ficou as escovas de dente. A pia está limpa. Aqui ficou as toalhinhas. Já troquei elas. Gente, isso aqui, ó. É de gesso. Você pode borrifar um cheirinho aqui, ó. E ficar perfumando, sabe? Eu coloquei aqui. Aqui abaixo, eu deixei essa planta. Só para dar um charme. Deixa eu ver se ela está. Olha. Coloquei nesse cachepó aqui, ó. Deixei ela aqui. Linda, maravilhosa. Olha aqui, gente. Nascendo. Olha, mamãe. Que coisa linda, gente. Gente, quando eu comprei essa planta, era a bebezinha. Olha o tamanho que ela está. Então, gente. Nosso banheirinho ficou assim. É tudo simples. Mas está tudo limpinho. Foi o que Deus preparou. Olha, gente. Dá para vocês usarem coisas, peças que vocês têm na cozinha. Dá para usar no lavabo, tá? Gente, eu vou ficar por aqui. Gente, eu vou finalizar o vídeo. Máscara, se eu já almoçaro. Não sei se eu vou almoçar. Hoje eu vou ficar muito legal. Mas faz parte, né? Da vida. Gente, até o próximo vídeo. Fique com Deus, tá? Deus abençoe vocês. Se vocês sentirem, se inscrevam no canal. Sejam bem-vindos vocês. Compartilhem o vídeo. Deixem o like. Me sigam no Instagram, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.